Amores, tudo bem com vocês? Antes de assistir esse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito e deixe uns comentários, gente, lá embaixo. Porque eu não tô sabendo quem tá entrando nos vídeos. Aí, eu vou fazer visita pra vocês. Eu fiz esse brinquinho aqui, ó. Isso aqui falta colocar somente o... o anzol. Fiz esse aqui. Aqui, ó. Agora, a gente vai fazer esse aqui. E esse aqui também. Pra fazer esse brinco aqui, eu usei a pérola craquelada número 12 e usei também cristal. E vou usar essa craquelada com cristal. anzol. Essas pecinhas aqui que eu esqueci o nome dela. E um alfinete de cabeça, que tem essa cabecinha aqui. E pra usar esse outro brinco aqui, eu vou usar esse cristal vermelho. Esse cristal. Esse vermelho é número 6. Número 5. E esse aqui é número 3. E... o nalho 035 anzol. Eu vou usar pra esse brinco aqui. Alicate e agulha. Mas, primeiro, vamos começar. Vou colocar uma basezinha dessa. Uma craquelada. Outra basezinha dessa. Botei a basezinha, uma craquelada, outra basezinha. Botou outra base... de... pra cima. Ao contrário, assim, ó. Coloco uma... no cristal. Outra base. Essa base é também o dia. Uma basezinha. uma craquelada. Uma basezinha. Cabeça pra baixo. Outra de cabeça pra cima. Uma... cristal. Esse cristal é número 8. E essa basezinha pra... embaixo pra cima. Vou medir aqui pra cortar. Aqui eu venho com um alicate. Aqui. Meu alicate tá ficando cego. Aqui eu faço uma curvinha. Aqui eu faço uma curvinha. Vou pegar um azul. Vou pegar um azul. Vou abrir o azul. E fecho. Pronto. Está aqui o brinco pronto. Agora vamos fazer isso aqui. Essa agulha aqui, ela é número 7. Eu coloquei aqui um pau e meio de nalho. E vou colocar as miçangas. Eu coloquei aqui, ó. Quatro miçangas pequenas e quatro grandes. Amarrei e escondi o nó. Agora eu vou pegar. Quatro. Quatro miçangas. Quatro cristal. Coloco o anzol. Coloco mais quatro cristal. Mais dois cristal. Próximo. A minha linha está saindo aqui. Eu vou entrar aqui. Entrei aqui. Entro aqui. Saio rodeando essas pérolas até chegar aqui nessa vermelha. Pronto. Cheguei na vermelha. Agora eu vou colocar cristal vermelho e cristal marronzinho. Pronto. Gente, terminei aqui o brinquinho. Ele ficou assim. Espero que você tenha gostado. Deixa lá nos comentários. Eu amei esse brinquinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu joinha. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Obrigado.